O Santo Terço, desde os tempos antigos, sempre se mostrou um caminho de luz, graça e salvação para todos os que buscam a Deus com sinceridade. Sempre que o rezamos com fé, amor, esperança e devoção, receberemos muitas graças e favores celestiais sobre nossas vidas. Com um coração devoto e cheio de fé, rezemos hoje os Mistérios Luminosos. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Hoje, dia 29 de setembro, quinta-feira, rezando os Mistérios Luminosos, nós celebramos também os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E é com alegria que nós comemoramos na Igreja Católica estes santos. Hoje, dia 29 de setembro, é uma festa na igreja desses santos arcanjos, cujos nomes foram revelados nas próprias Sagradas Escrituras. Miguel, Gabriel, Rafael. Sabemos que além desses arcanjos, meu irmão e minha irmã, existem miríades e miríades de outros seres angélicos, que são divididos em treze hierarquias. Os seres angélicos da primeira e mais elevada hierarquia, que são continuamente em adoração, na presença de Deus, são aqueles que nós chamamos de Serafins, Querubins e Tronos. Os da segunda hierarquia, são as dominações, as virtudes e as potestades, que governam o mundo material e espiritual. E por fim, os da terceira hierarquia, que são os principados, os arcanjos e os anjos, que executam as ordens de seus superiores da segunda hierarquia. A palavra arcanjo significa anjo principal. A palavra anjo, por sua vez, é mensageiro. Os arcanjos servem a Deus, mas também aos homens. Eles anunciam importantes missões aos homens, como fez o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, por assim dizer, como diz a Sagrada Escritura, a Virgem Maria. E eles guardam especialmente as pessoas que desempenham importantes funções para a glória de Deus, como o Papa, os bispos, os sacerdotes, os líderes leigos. São Miguel, o nome arcanjo Miguel, possui um revelador significado do hebraico, quem como Deus. Ninguém é igual ao Senhor. Segundo a palavra de Deus, ele é um dos sete espíritos assistentes ao trono do Altíssimo. Portanto, um dos grandes príncipes do céu. Um grande ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe e protetor dos judeus. Enquanto que no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus e da sua igreja. Já que até a segunda vinda do Senhor, nós sempre viveremos aqui uma luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores também. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não se encontrou mais lugar para eles no céu, como nos diz o Apocalipse no capítulo 12. São Gabriel, o nome desse arcanjo citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus. Ou, Deus é a minha proteção. E é muito conhecido devido a sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e principalmente anunciou o maior fato histórico. Como nos diz a Sagrada Escritura, no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe, A partir daí, São Lucas narra, no primeiro capítulo do seu Evangelho, como se deu a encarnação. São Rafael, um dos sete espíritos que assistem também ao trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobit. Esse arcanjo de nome, significa seu nome, Deus cura, ou medicina de Deus, ele restituiu a vista ao piedoso Tobit e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é muito discreta, porém, muito amiga e muito singular, muito importante. A palavra de Deus diz assim, Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. Minha irmã e minha irmã, que os santos anjos, arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, nos ajudem a sermos curados, a perseverar na busca da santidade e a sermos a semelhança deles, mensageiros de Deus também e do seu infinito amor pelo gênero humano. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Com toda essa inspiração de palavras, vamos apresentar as nossas intenções. que os santos anjos nos protejam contra as insídias do maligno. Eu convido você a acompanhar a minha prece, a minha oração. Santos arcanjos, socorrei-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza preguiça, de nosso egoísmo e de nossa ambição, de nossa inveja e desconfiança, de nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima de nós mesmos. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvendai os nossos olhos, que nós mesmos fechamos para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder, assim, ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocar em nosso coração o espinho da santa ansiedade de Deus, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor que Ele derramou por nossa causa. Contemplai em nós as lágrimas de vossa rainha que ela derramou sobre nós. Contemplai em nós a pobre, desbotada, arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem íntegra que deveríamos ser por sua vontade e seu amor. Ajudai-nos a conhecer a Deus e adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Ajudai-nos, orcanjos, no combate contra os poderes das trevas que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Façamos sobre nós o sinal da cruz, o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Luminoso Batismo de Jesus no Rio Jordão Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz. Eis, meu Filho, muito amado, em quem ponho minha afeição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo Mistério Luminoso Auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a Mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a Mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro Mistério Luminoso Anúncio do Reino de Deus Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto Mistério Luminoso Transfiguração de Jesus Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplancedentes de brancura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto Mistério Luminoso Instituição da Eucaristia Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Peçamos a bênção ao Senhor, o Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal Vida Plena, inscreva-se, curta aí, você que me acompanha agora, dê o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você está me acompanhando nesse instante, pelo Facebook, pelo Instagram, não deixe de me seguir, caso ainda não tenha clicado aí, seguir, tá bom? e também dê o curta, o like aí, por favor, e compartilhe também essa oração com outros. Meu irmão, minha irmã, saúde, força e paz na sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Fique em paz e que o Senhor sempre, sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.